Se veneno não passa, indignação zero, tem muita casa sem gente, muita gente sem casa, indignação é zero, quando veneno não passa, se veneno não passa, se veneno não passa. E aí pai, tá firmão? O bagulho aqui tá louco, mano. Tentando escrever há mais de uma semana e não sai nada, arrasta. Falar pro cê, mano, meu sonho era poder dar uma condução pra minha coroa mesmo, tá ligado? Ver meu trampo decolar, irmão. Poder salvar a gica arte na vida das pessoas mesmo, tá ligado? Tá foda, mano, sem contar pandemia, entendeu? Os trampos não acontecem, pai. O bagulho tá louco, mano. Presidente, filha da puta, tirando nós enquanto tá quebrado a cozinha, a lenha, tá ligado? Parece até uma afronta querer fazer arte em meia-guerra. Vou falar pro cê, o que cê acha dessa fita, mano? Tem muita casa sem gente, muita gente sem casa, indignação é zero, se veneno não passa. Sou matória lá do sul, é o amor pela causa, e se não aguenta a luta é lona, bate três que nós pausa. Nos toca jota, queima tipo cachaça, e quando eu lembro do passado, hip-hop na praça. Lembro da função que me fez guerreiro pra fazer valer o posto e caminhar distante do hip-hop e reaça. Batendo palma, pochoce na caça, o que eu der, coisa ruim na catraca não passa. Caneta é ferramenta, é fermento pra massa, e por lá, as caes de língua representam minha raça, salô. Por cada bolsa de estudo, tomada dos boy, pra quem cresce achando que cota é privilégio, eu tô cansado de ver hip-hop entretendo playboy. Filho de opressor, pra nós do gueto é sacrilégio, fechadão com quem trabalhou pra eu ter espaço. Nem fudendo eu traio, quem troppou pra eu ter espaço, por isso que hoje eu trabalho pra ter espaço. Pra tipo meteoro, explodir, mandar pro espaço toda tropa de miliciano que comanda área de risco, enquanto o povo equilibrando a corda bamba segue. Batuque no pandeiro, raiz de bamba, vídeo rap de favela, pode deixar que nós manda. Flow é Telegram, espalhando mensagem, pra amor e Deltan, lixeira ser reciclagem. Tu pelo conteúdo, não pela embalagem, LP com a trilha, na guerrilha é camuflagem. Quando eu escutei aquela lá do Rincón, pensei, cala aí, ó, os mano lá na leste tá flagrando, viveu. Se preocupou com o texto, brinca com as palavras, trava língua simples, que a quebrada apoiou, entendeu? Fiz da composição, livro de autoajuda em prol de quem leva fama de ladrão, encontra mãe, leva o jume. Não quis levar vida de pobre, levou um couro dos polícia e no final levou chum. Jardim na malha, descer no parque do engenho, pela quebrada, de ouro é tudo que eu tenho. A honestidade, na pista garante empenho, prioridade, a preta no teu caripeio. É sonho de maloqueiro mesmo, mano, luxo pra coroa, os boot louco, os beat louco e segue o plano. Na cumbuca, os pernambucano, facção no fone, na bia, até fogo no Vaticano. Na cumbuca, a letra, a secretividade, preocupação social, mesmo de mil versões, faculdade comercial. Se quer, não se duvida, pra quem é viola astral, função, quer sorrir, aviso. A tudo que vive em vida tribal, passando pra comer, não quer ouvir sobre coroa, se tome puta. Não vou ler nossa sua mesa, paula, isso teatro, museu, mas na placa de bronze não tem seu nome, nem o museu. Não vou ler nossa sua mesa, paula, isso teatro, museu, mas na placa de bronze não tem seu nome.